Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre uma honra, um prazer contar com a sua presença e você que tá chegando já aproveita aí, se gostar do vídeo não esqueça de dar o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal porque quando você se inscreve no canal fica mais fácil você receber as novidades aqui e também, claro, o famoso sininho das notificações aqui embaixo, ok? Pessoal, é muita cara de pau, tá certo? É a maior cara de pau do mundo que nem óleo de peroba todo no planeta seria suficiente pra lustrar essa cara de pau aí porque realmente a gente vê como é que funciona aquilo que na teoria do jornalismo se chama de tematização, se chama de agenda setting, né? Ou teoria do agendamento, vocês vão ver a teoria do agendamento na prática, sabe por quê? Eu quero perguntar pra vocês aqui, será que o presidente do Brasil virou presidente da União Europeia? Será que o presidente brasileiro tá gerenciando a crise sanitária na Europa? Porque eu estava aqui tranquilamente, né, nos meus afazeres diários ali, estudando, pesquisando notícias, né, vendo o que tá acontecendo no Brasil e no mundo e me deparei aqui com um perfil no Twitter muito legal, o perfil do juiz federal Rafael de Menezes que ele é professor da Universidade Católica, juiz de direito ali em Pernambuco e conservador Perfil muito interessante, né, você vê que é uma opinião ali qualificada, né, uma pessoa que tem o know-how técnico ali pra fazer as suas análises sobre o que tá acontecendo E aí ele faz uma pergunta na postagem, é claro que a postagem dele eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado no topo ou como sempre faço, né, sempre tem as matérias citadas ali, as referências bibliográficas, sempre deixo lá no primeiro comentário fixado onde você pode ler mais sobre os assuntos que eu trago pra vocês E aqui, nessa postagem, que foi feita agora dia 3 de abril, né, ele colocou assim Por que a rica, próspera Europa, sem os problemas de corrupção que tem no Brasil Por que está um desastre na imunização? E aí ele compartilha uma matéria que não é de nenhum, né, nenhum jornal assim de fundo de quintal, de quinta categoria, né, Somebody Love, Mídia Marrom Que é o, simplesmente, a revista The Economist, né, extremamente importante, né, importante até demais, né Porque tá nas mãos aí de pessoas muito poderosas, né, no cenário geopolítico internacional, né Talvez você já conheça de quem que é a revista The Economist, né Agora, a matéria que o juiz citou é a matéria do The Economist que traz o título Por que, traduzindo pra português, por que o programa de imunização na União Europeia deu errado Aí o subtítulo, olha o subtítulo, a comissão deveria ter feito muito melhor Você já imagina, olha só que situação, né Aí o pessoal fala, o Brasil é o pior país do mundo nessa condução da crise sanitária O Brasil é o pior de todos O Brasil é um problema ali para o mundo inteiro Porque as novas modalidades do agente causador que estão aparecendo no Brasil Podem gerar um problema para toda a humanidade Vocês veem que é aquela mesma questão que houve nos Estados Unidos ano passado, né Que eles precisavam tirar o presidente americano, precisavam tirar E hoje a gente vai ver isso funcionando de uma forma muito semelhante Eles precisam tirar o atual presidente, eles precisam tirar o atual governo Eles vão fazer tudo pra isso Eles vão deixar os manuais de jornalismo de lado Manuais de jornalismo esses que dizem pra você ter objetividade na hora de reportar o fato Você ter isenção na hora de reportar o fato Você não expressar as suas opiniões pessoais A não ser nos lugares específicos ali do jornalismo opinativo, né Nas colunas de opinião Mas não, a opinião explícita, ela já está permeando todas as sessões dos jornais Eu como jornalista estudei lá na universidade e aprendi Nós estudamos os manuais de redação dos mais diversos jornais de grande importância Estudamos a questão do lead, né O lead, as perguntas o que, quem, quando, onde, como E aprendendo que aquilo ali era uma estrutura para substituir o antigo jornalismo do nariz de cera, né Que ficava embromando, ficava floreando Não, o lead veio pra ser objetivo, pra mostrar a notícia como ela é Sem influenciar, simplesmente na imparcialidade Meramente reportando fato acontecido Aí a gente faz todo um estudo teórico sobre o que é o fato, o que é a notícia, né A etimologia de fato, né Como se fosse destino, aquilo que acontece E a etimologia de notícia, né Do latim notícia, pequenas notas, notinhas pequenas A notícia precisa ser isenta e tal Até o ponto que você vai descobrir, né Que essa ideia de lead, né Que foi uma solução que os jornalistas fizeram pra a notícia ficar mais isenta, mais objetiva Você vai descobrir que aquilo ali já tava num manual de retórica, né Medieval, do quintiliano, né Manual de retórica é manual de convencimento E ele usava exatamente essa estrutura lógica do lead, né Vamos responder perguntas do que, quem, quando, onde E vamos usar isso com poder de convencimento Então quando você estuda profundamente Você já vai ver que a própria estrutura dessa estratégia do jornalismo De apresentar esses fatos, né Ela tem um que retórico, ela tem um que de convencimento E aí você olha a matéria do The Economist Coisa que não tem repercussão nenhuma aqui no Brasil, claro Porque se eles falarem que a Europa com toda a sua robustez econômica Com toda a sua força tecnológica Com toda a sua tradição em gestão pública Com todo o seu histórico, né O antigo continente chamado ali Você tem ali a Itália, né Que é reflexo do antigo Império Romano Você tem os alemães, né Com reflexo do antigo Sacro Império Romano Germânico Você tem todos os países ali tradicionais, né Que são históricos, né Tem as suas experiências acumuladas de erros e acertos E eles estão numa situação muito complicada Muito delicada Como mostra a revista The Economist Porque o programa de imunização na União Europeia Deu tão errado A Comissão deveria ter feito muito melhor E aí descem além aqui Fazendo uma crítica bem forte Para a gestão da crise sanitária na Europa, né A gente achava que era só o Brasil, né A gente achava que era só o governo brasileiro Que não sabia fazer esse tipo de gestão Aí pontualmente, né Esse tipo de assunto aparece na mídia nacional também Vou deixar os links aí para vocês Europa revê o roteiro de imunização Após fracasso inicial Só que fracasso inicial durou um ano, né Porque a matéria é agora de 2 de abril de 2021 Agora da semana passada Subtítulo Após dificuldades com fabricantes e distribuição abaixo do esperado A União Europeia repensa a imunização no bloco, né Aí a matéria começa assim A Europa, alvo de críticas por se atrapalhar com a distribuição dos imunizantes E enfrentar uma nova onda Está correndo para acelerar o ritmo das imunizações E evitar ficar ainda mais atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido Vejam que os Estados Unidos, com todos os seus problemas ali Está lá em primeiro lugar e o Reino Unido também Eles vão dizer que lá em Paris Transformaram o estádio de futebol Num grande polo de imunização Na Itália já colocaram ali as forças de defesa E também a agência de defesa civil a cargo dessa missão, né E também o primeiro-ministro, o Mário Draghi Ele demitiu o cabeça lá dos projetos de imunização no país A própria Alemanha também ali com muitos problemas Afrouxando as regras lá sobre quem poderia receber os imunizantes e tal E é claro, né, que eles tiveram alguns problemas lá Isso fez com que eles recuassem um pouquinho com algumas questões, né Agora, eles vão mostrar, né, que essa confusão na Europa Ainda é aumentada, né, por algumas disputas internas A respeito das exportações dos medicamentos Alguns atrasos ali nas entregas, né E mostrando como é que eles foram extremamente lentos Não só na hora de distribuir, mas na hora de encomendar também Na hora de encomendar, eles demoraram muito pra encomendar Demoraram muito pra aprovar E mesmo de aprovado, a matéria diz que as taxas são decepcionantes E a matéria termina dizendo A Organização Mundial da Saúde estima que só 4% dos 750 milhões de habitantes Dos 53 países da Europa continental Da mais rica escandinávia Os países menos favorecidos dos Balcãs Já foram totalmente imunizadas Um quarto da cifra norte-americana E você vê a outra matéria A OMS considera inaceitável a lentidão na imunização na Europa Aí subtítulo diz assim À medida que a implantação cresce em toda a Europa A organização, a OMS pede uma ação mais rápida Pra implementar medidas sociais e de saúde pública E aquela história Você vai olhar, né O tamanho dos países europeus e o tamanho do Brasil O Brasil é um país de dimensões continentais Um país gigantesco E apesar disso, nós estamos aí em sexto lugar Hoje, né Tô olhando agora aqui em sexto lugar em números absolutos Estamos com 21 milhões de pessoas imunizadas Estando atrás apenas de Reino Unido com 36,9 Índia com 76 milhões União Europeia com 79 A China com 133 E os americanos com 163 E aí você vai ver, né Como é que entra essa questão da tematização Tematização é quando o jornalismo decide o que ele vai noticiar E muitas vezes ao decidir o que vai noticiar e o que não vai noticiar Acaba deixando de lado os importantes preceitos Da isenção e da objetividade jornalística Eu vou deixar aqui embaixo, além das matérias citadas Também pra vocês darem uma olhada Um artigo acadêmico que trata dessa questão de tematização midiática E da teoria do agendamento Agenda setting Você que gosta de estudar, gosta de dar uma olhada Quer entender um pouquinho mais de teoria da comunicação Teoria do jornalismo, teoria da notícia Dá uma olhadinha aqui embaixo, tá certo? E aí eu pergunto pra vocês, pessoal Será que o presidente do Brasil também é presidente da União Europeia? Será que só os brasileiros têm esse problema? Sem falar que nós estamos na frente aí de alguns países Que tem até produção própria Como a Rússia, né A Índia passou agora A Rússia e o dragão vermelho ali O Brasil em muitos casos ali Estava já mostrando uma boa performance Apesar de não ter ainda produção autônoma do imunizante, ok? Só pra você ficar um pouquinho sempre mais com a mente aberta Diante das coisas que você vê É claro que a situação é complicada É claro que a situação é delicada Eu já falei pra vocês que eu tenho pessoas próximas Que estão internadas nesse momento Sei da complexidade desse problema Desde o início eu tenho falado que isso é uma coisa delicada Uma coisa séria Uma vez que já foi demonstrado que não é normal É um negócio que causa problemas ao mesmo tempo Ataca os dois pulmões ao mesmo tempo Ataca o coração, ataca o cérebro Ataca o sistema circulatório Ataca até a parte psicológica, psiquiátrica É um negócio complicado Mas eles vão ficar tentando botar o Brasil como o pior do mundo Até o final de outubro de 2022 E nisso a gente tem que sempre comparar Pra ver se as coisas são realmente assim, ok? Um abraço pra você Fique com Deus Examinhe todas as coisas que a gente tem que é bom A gente volta, se Deus assim permitir, às 17 horas Tá certo? Até mais Um abraço Valeu